O Deus Supremo é Olorum, chamado também de Olodumaré. Não aceita oferendas, pois tudo que existe pode ser ofertado e já lhe pertence. Na qualidade criador de tudo que existe, em todos os nove espaços de Orum, Olorum criou o mundo, todas as águas e terras e todos os filhos das águas e do seio das terras. Criou plantas e animais de todas as cores e tamanhos, até que ordenou que Oxalá criasse o homem. Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, mas ambos eram rígidos demais. Criou o homem de pedra e era muito frio. Tentou a água, mas o ser não tomava forma definida. Tentou o fogo, mas a criatura se consumiu no próprio fogo. Então veja aí, nas características dessa mitologia, há também um elemento pedagógico. Há também um elemento pedagógico. Então, esse Deus principal do panteão, Olodumaré, transfere a Oxalá esta incumbência da criação do homem em particular. E a partir das tentativas de Oxalá, temos as diferentes características aí, as diferentes formas que são dadas ao homem e os defeitos que aí decorrem, ou pelo menos as características que daí decorrem e as possibilidades. Então temos aí o criou de ferro, criou de madeira, mas era muito rígido. Criou de água, mas não tomava forma definida. Criou de fogo, mas se extinguia a si mesmo no seu fogo. Então, com isso, conseguimos construir um elemento pedagógico de ensinamento para os demais integrantes da tribo. Então temos aí um objetivo também com essa construção mitológica. Um objetivo de ensinamento, um objetivo de transferência de mensagem, transferir uma sabedoria. Então, com isso, o mito passa a ter uma utilidade social. Ele tanto externa essa primeira necessidade de falar acerca do ser criador, quanto ele passa a ter um elemento pedagógico de ensinamento para as demais gerações. Então, por isso que os mitos tomam diferentes características, eles tomam diferentes caminhos. O mito acaba descambando para diversos caminhos, por causa dessas necessidades transferidas para dentro dele. Então, não é somente uma descrição acerca do processo criador. É também aproveitado para um elemento pedagógico de ensinamento para os integrantes da tribo. Então, com isso, temos o conteúdo cultural construído dentro dessa mitologia urubá. E temos aí esse conteúdo pedagógico utilizado para ensinamento dentro dessa tribo, dentro dessa população. E sempre ressalto, olhemos para essa questão mitológica, a partir da sua questão superficial, dessa forma que foi dada a ela, dessa pedagogia que foi colocada, que foi acrescentada a ela, mas não fiquemos só nisso aí. Não fiquemos só nessa questão superficial. ultrapassa essa questão superficial, essas diferenciações, essas características sociais, essas características peculiais dessa sociedade, e observe a necessidade. Primeiro, vimos lá do Tupi-Guarani, vimos dos Astecas, estamos vendo agora da mitologia urubá, dentre todos, a mesma necessidade, a necessidade de testificar acerca dessa verdade. E essa verdade é universal. Essa verdade é compartilhada entre todos os indivíduos, componentes da raça humana. O que é feito a partir do desenvolvimento, do surgimento de alguns grupos contestadores, o que é feito é uma sistematização da tentativa de negar essa verdade. A verdade já está dentro dela. Elas externaram de formas diferentes, elas deram cada uma as suas próprias características, elas imprimiram a sua marca. Elas imprimiram a sua marca na descrição, na narrativa dessa verdade. Então, quer dizer, aquela verdade está no íntimo de todos eles. Todos os homens têm essa verdade dentro de si. Se correspondem com o ser criador. São a imagem do ser criador. O ser criador está dentro dele. Agora, na hora de externar isso, eles vão dar suas características pessoais. Por isso temos a diferenciação. O Yorubá, o Asteca, o Tupi-Guarani, o Babilônica, a mitologia Babilônica agora. Cada um vai imprimir a sua marca. Mas todos foram impulsionados por uma verdade só. E essa verdade nos foi entregue por revelação através dos textos sagrados. Por isso que ouvimos aqui um testemunho das mitologias, das mitologias dos povos, dos diferentes povos. E aproveitamos exatamente esse testemunho. Aproveitamos esta verdade universal que está no coração de todos eles. Mesmo tendo essas características peculiares. Tomando essas formas. Assumindo essas formas. De acordo com a característica daquele povo. Mas ultrapassando essas questões particulares envolvidas com essa questão social desses povos. temos uma verdade universal no coração de todos os homens. Esta verdade universal no coração de todos os homens é aquela verdade natural. Aquela verdade tranquila que já está com ele desde o seu nascimento. Que é sentida por ele ao longo da sua história. E que é externada de acordo com as suas ferramentas. Então ele tem essa verdade e ele vai externá-la. Como? Através dos seus recursos. Quais são? O indígena, o tupi-guarani tem os seus recursos. O asteca tem os seus. O yorubá tem os seus também. E vemos aqui os babilônicos como colocaram, como externaram essa verdade íntima e universal através da sua linguagem. Veja, o universo surgiu quando Nanmu, um abismo sem forma enrolou-se em si mesmo num ato de autoprocriação gerando An, Deus do céu e Antu, Ki ou Ki, Deusa da terra. A união de An e Ki produziu Enlil, Senhor dos Ventos que eventualmente tornou-se líder do panteão dos deuses. Após o banimento de Enlil e de Edilmun Amun, a morada dos deuses por violentar Ninlil a deusa teve um filho Naná o deus da lua mais tarde chamado Sim ou Sinu da união posterior em que Sim e Ningal nasceram Inaná deusa do amor e da guerra e Utu, deus do sol depois chamado Chamar conforme aparece nos textos das narrativas bíblicas. E aí vemos nessas descrições também transferências das problemáticas vivenciadas entre os seres humanos sendo colocadas no ambiente dos deuses. Está certo? E a única diferenciação o único distanciamento entre os deuses e os homens é que os homens são limitados os homens não têm poder não têm imortalidade e as deidades têm imortalidade têm eternidade têm poder se sobrepõe aos homens com seu poder só que trazem em si características os mesmos defeitos vivenciam as mesmas problemáticas dos seres dos homens aquilo que vemos entre a sociedade humana é vivenciado também nas sociedades divinas no ambiente divino Deus que sobrepõe ao outro que impõe a sua vontade ao outro através do poder através da força o ato heróico de vencer de se impor de sobrepor-se aos demais então vemos aí toda a problemática vivenciada entre os homens sendo transferida na descrição acerca das deidades então isso é uma característica peculiar dessa sociedade é uma característica peculiar no caso aí da mitologia babilônica da sociedade babilônica então temos aí toda essa problemática social temos a questão panteísta como já falamos do envolvimento dos deuses com os próprios elementos então os elementos carregam características das deidades tá certo temos com certeza uma grande deficiência com isso de linguagem então qual é o problema a linguagem científica será desenvolvida muito tempo depois o homem não tem recursos científicos então os recursos que tem são atribuir aquilo que não consegue explicar por meio de ferramentas científicas que não estão disponíveis explica-as por meio da mitologia e as descreve como seres divinos tá certo as descreve como seres divinos preenchendo a lacuna da deficiência de conhecimentos na área científica conforme os conhecimentos científicos avançam o homem desmistifica muitas características que eram entendidas como manifestações de deidades manifestações panteístas por causa da ausência de mecanismos científicos de explicação tá certo sabemos hoje que a lua é um astro tá ok a lua é tem características físicas pode ser estudado os elementos que a compõem tá ok eu não sou cientista não vou aqui ficar chutando tentando dizer quais são os elementos que compõem este astro mas aqueles que tem competência pra isso sabem é composto e tais tais elementos tal tem tanto tamanho tal peso eu não sei como enxergam a essas conclusões mas eles dizem que tem recurso pra isso sabe a composição do sol a maior parte é hélio está queimando este hélio ao longo de muito tempo tá certo aí falam sobre a composição dos demais aços a composição da terra seus elementos então a terra não precisa mais ser explicada a partir do recurso de ser descrita como uma deidade como um ser sobrenatural mas sim é um elemento natural um elemento dentre os elementos que compõem todo todo o rol de elementos que constituem a natureza a natureza dos seres então o que acontece uma parte dessa descrição aqui ela é um preenchimento de uma lacuna de uma falta de recurso que será sanada com o desenvolvimento das ciências agora é sempre necessário ressaltar não fique no superficial avance além do superficial e veja por trás disso a necessidade sempre a mesma necessidade universal de externar esta verdade da criação a verdade do ato criador conduzido por um ser inteligente a inteligência conduzindo todo o processo tanto na mitologia babilônica quanto na mitologia peça vemos aí hormus é o mestre criador do mundo ele é soberano onisciente deus da ordem o sol é seu olho o céu suas vestes bordadas de estrelas atar o relâmpago é seu cílio apô as águas são suas esposas aruramasda é o criador de todas as sete divindades supremas os ameixa espenta que reinam cada um sobre uma parte da criação e que parecem ser desdobramentos de aruramasda assim como aruramasda estava cercado por seis ameixas espenta e de outras divindades angra mainil ou ahiman o deus malfazejo que invade a criação para perturbar a ordem e que é concebido como uma serpente é acompanhado de seis demônios procedentes das trevas cósmicas e de um grande número de outras divindades malignas então vemos aí a construção da mitologia persa com aquelas características que já havíamos observado na mitologia babilônica diferenciadas apenas na sua forma de descrição mas temos aí também a questão das deidades assumindo o lugar dos elementos os elementos sendo descritos como manifestações das deidades uma característica panteísta então além de politeísmo no sentido de vermos diversos deuses coexistindo disputando se associando disputando poder se impondo sendo derrotados ou vencendo temos aí o relacionamento de diferentes deidades temos também um relacionamento panteísta no sentido da deidade assumir a forma dos elementos a deidade misturada com relação aos elementos os elementos são também deidades então temos aí características apenas a diferenciação na forma como reorganizam isso na sua narrativa mas o que nos importa nem é isso nos importa que está por trás dessa necessidade e dessas características de narrativa a necessidade universal da a necessidade universal de testificar acerca da inteligência criadora então todos carregam em si essa necessidade e externam ela de alguma forma usando para isso os recursos que eles são disponíveis e aí temos na mitologia nórdica por exemplo na mitologia nórdica se acreditava que a terra era formada por um enorme disco liso Asgard onde os deuses viviam se situava no centro do disco e poderia ser alcançado somente atravessando um enorme arco-íris a ponte de Bifrost os gigantes viviam em um domicílio equivalente chamado Jotunheim não perdão Jotunheim Jotunheim casa dos gigantes um enorme uma enorme abade no subsolo escuro e frio formava a leitura é bastante complicada Nifriun 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 talvez seja isso que era governada pela deusa Hel esta era no caso esta era morada eventual da maioria dos mortos situada em algum lugar no sul ficava um reino impetuoso de Muspengren repouso dos gigantes do fogo outros reinos adicionais da mitologia nórdica incluem o Alphrein repouso dos elfos luminosos esta palavra em parênteses eu me recuso a ler porque é impossível tá certo somente um norte consegue ler esta palavra e tem Svartalfheim repouso dos elfos escuros Nidavellich as minas dos anões entre Asgard e Nilfheim estava Midgard o mundo dos homens então vemos aí nessa narrativa que se aproxima bastante do Senhor dos Anéis temos a mitologia nórdica e novamente os mesmos elementos a mitologia nórdica a mitologia tupi-guarani a mitologia yorubá formas de externar a verdade universal usando os recursos que eram disponíveis no caso dos nórdicos nós sabemos que populações dentre elas temos os vikings e os vikings uma população aguerrida uma população invasora que andaram por muitos lugares do mundo invadiram muitas terras inclusive existe aí uma narrativa que fala acerca da descoberta da américa antes até de uma narrativa que fala acerca da descoberta da américa por um viking não temos aí muitas descrições disso nos livros escolares mas alguns falam alguns afirmam que ela teria sido descoberta na verdade por um viking não estabeleceu uma linha de comércio uma roda de comércio muito forte mas pelo menos teria chegado antes de colombo me recordei aqui então a narrativa geral fala da descoberta por colombo a descoberta por colombo mas existe aí alguns pesquisadores que dizem que foi encontrado navios vikings já que seriam antes da época de colombo então temos aí os vikings que andaram por diversas terras tem essas características essa característica aguerrida então vemos aí nas suas narrativas no seu testemunho acerca dessa verdade que ele é íntima que está dentro do seu interior quando ele externa essa verdade ele coloca suas características a sua marca a sua impressão e na sua impressão estão aí essa questão peculiar essa questão aguerrida essa questão dos deuses essa questão da guerra da disputa de poder então temos todo esse quadro pintado a partir dos recursos que estavam disponíveis a este povo esse povo nórdico que produziu esta mitologia tá ok é avançando temos a mitologia